Olá, sou Carolina Abreu, sou gerente de qualidade de meio ambiente e inovação aqui na MPD. Olá, eu sou a Grace, do Crédito Imobiliário. Oi, sou o Weiner, diretor de obras aqui na MPD. Olá, meu nome é Ivo, eu sou da área de suprimentos. Olá, eu sou a Adriana D'Alonso, gerente de relacionamento com clientes da MPD. Oi, eu sou a Maria, da equipe de produtos. Olá, eu sou a Vanessa, coordenadora de marketing na MPD. Olá, pessoal, meu nome é Bertão Costa. Olá, eu sou a Tatiana Pedesco, responsável pela área de recursos humanos. Ver a satisfação estampada no rosto de nossos clientes é uma emoção indescritível, sabendo que fizemos parte dessa conquista. Parabéns pelo seu dia. Nós apanhamos o cliente no processo de financiamento bancário junto à instituição financeiras. Com esse apoio, ele fica despreocupado com o seu processo financeiro e, com isso, tão logo ele está recebendo a sua unidade tão esperada por ele. Então, eu procuro passar para a minha equipe e fazer da melhor forma possível para que as coisas aconteçam com qualidade dentro do prazo. Eu acredito que a satisfação do cliente não é impactada somente pela parte da qualidade do produto, e sim pela experiência que o cliente tem em todos os pontos de contato da empresa. Nosso objetivo é sempre atender nossos clientes com prazo de qualidade, entregando todas as obras com excelência nas instalações, sempre deixando nossos clientes mais satisfeitos. MPD, qualidade em tudo que a gente faz. Aqui, o cliente, ele deixa o imóvel mais do seu jeito, com a troca de acabamentos, as opções de plantas e os acréscimos de kit. Aliás, a gente não trabalha só com a troca de acabamento, a gente trabalha realizando o sonho do cliente. E, na minha área, nós transformamos a vida do cliente, planejando e projetando o seu futuro lar, baseado nas mais novas tendências de mercado. E é incrível poder trabalhar com a experiência do nosso cliente hoje. A gente, de fato, se preocupa com toda a jornada, ponta a ponta. Impactamos nossos clientes quando os recebemos em nossos estandes de vendas, projetado para uma experiência única. Impactamos quando capacitamos nossa equipe de corretores para que eles não só garantam um bom atendimento, mas para que eles ajudem na melhor escolha do seu futuro lar. Parabéns, cliente! Hoje é o dia de quem nos move. E eu acredito que o meu trabalho no marketing impacta diretamente em como os nossos clientes e o mercado vão enxergar a nossa marca. Nós somos responsáveis por atrair, encantar e criar as melhores experiências aos nossos clientes. E quando o colaborador, ele é feliz, ele é encantado, ele faz o melhor trabalho, ele entrega com excelência, com qualidade, e o cliente vai perceber isso com certeza na hora que ele recebe o produto, na hora que ele entra no empreendimento. E a forma de impactar positivamente a percepção do nosso cliente é entregar o material certo, o serviço certo, com preço exato e, acima de tudo, com qualidade. Uma atuação muito forte de capacitação de time, de acompanhamento de obra, para garantir que na entrega o padrão de qualidade reconhecido MPD esteja lá e que todos os nossos clientes tenham a satisfação de ter um MPD. A gente costuma falar que a assinatura de um contrato no lançamento é só o início de um relacionamento. Depois que a gente assina esse contrato, depois a gente tem uma participação na régua de relacionamento com o cliente, na entrega das chaves. Então, a nossa equipe tem o contato com o cliente desde o início da concepção do projeto, compra do apartamento na planta, até o final com esse cliente na entrega das chaves. e eu mudo a vida do nosso cliente MPD, facilitando conexões com as startups com o alto potencial de alavancar o nosso resultado.